Oi que masada tudo bom com vocês? Ai gente do céu que felicidade Olha o que que acabou de chegar aqui em casa Eu não tive coragem de abrir sozinho gente Eu tinha que abrir com vocês, pra nós ver junto Pra nós ter a mesma reação junto Nossa ultimamente eu to tendo tantos momentos felizes com vocês gente Que eu não consigo nem explicar E hoje chegou a placa gente Tô tão feliz, vocês não imaginam tanto que eu to feliz Tô curioso também Ai eu não consigo saber da onde que veio Fubado Tá escrito em inglês, eu não consigo saber qual que é o nome da cidade Mas eu sei que veio dos Estados Unidos E eu achei que ia chegar pelo correio Fubado Não veio pelo correio, uma transportadora Trouxe um motoqueiro Ligou pra mim e falou assim, oi seu Fubado Ai ninguém me chamou de seu Fubado Me falou assim, onde você tá? Manda a localização Pra mim que eu vou entregar pra você agora Gente ultimamente a única pessoa Que pede minha localização é Pradesco, SPC, Serasa Loja, Polícia, nunca o Youtube Pediu assim a minha localização Daí trouxe aqui em casa, fez eu assinar um papel Com meu nome, com meu RG Que CPF Daí que ele viu que era eu Daí ele entregou pra mim assim Ele perguntou se é famoso aqui na nossa cidade Eu falei, não, eu sou falado O que eu apronto que corre a fama Eu quero agradecer muito do coração Lá do fundo do meu coração mesmo Porque isso daqui só chegou porque você se inscreveu no meu canal Você que não se inscreveu ainda Vamos se inscrever pra não ver se não acha mais outra dessa, viu? Não faça penhura Aí é uma caixa tão bonita Linsinha e resistente Mas deixa eu abrir aqui Que eu não to aguentando mais Eu sei que vocês não to aguentando também Meu Deus do céu, quem diria? Não, uma placa de 100 mil inscritos aqui em casa Quando abri canal gente Eu não imaginava que ia chegar um dia que eu ia conseguir uma placa, sabia? Ai por ser que uma coisa tão bonita que só tem na casa dos outros Não consigo abrir, senhor Essa eu não vou rasgar Vou guardar até a caixa pra sempre da minha vida Ai eu tenho que cuidar gente Se cai aqui já passa vergonha Nossa quanta caixa que tem aqui dentro Ai meu Deus do céu Ai gente do céu Eu abri só uma beirinha pra vocês verem Alá senhor do céu Ai deixa eu abrir que fubá Abri Ó como que ela é por dentro ó Vem com a espuminha E agora eu vou tirar a espuminha E tem um papel Ó esse buzás que dá pra limpar móveis ainda Ó no papel ta escrito assim Quer dizer Eu não sei gente Ta escrito tudo em inglês Depois eu vejo como que eu faço pra traduzir Mas olha que linda fubá Ai eu vou ter que mostrar pra vocês Pera ai antes de mostrar Vem até o tipo de absorventinho aqui ó Absorvento de menina de 15 anos né Sabe que eu já usei absorvento gente? Qualquer hora eu vou contar 6 horas sem absorvento Ai vocês não imaginam que eu já passei Ai deixa eu abrir aqui então Ela pesa mais ou menos Acho que 2 pacotes de sal Parece que é isso O cheiro Deixa eu abrir aqui o cheiro dela O cheiro daqueles brinquedos de rico Olha fubá do céu A placa de 100 mil meu Deus do céu Que linda Olha o que ta escrito aqui ó Presented to fubá online Dá pra vocês lerem gente? Mas na verdade devia ta escrito fubá online e fubazada Porque é dos 6 também gente do céu É lógico que ela vai ficar aqui em casa né Isso aqui não é santa de novena pra ficar indo de casa em casa É dos 6 mas vai ficar pendurada aqui For passing 100 mil subscribers Quer dizer né Escritos Assinado no youtube Gente do céu que placa bonita Aqui é lisinho E aqui é reflexo Estão vendo ó Uuuuh que gostoso Gente ta mais nítido que o meu espelho de fazer a barba lá no banheiro Olha só Olha que linda a fubá do céu Dá pra ver até o seio Atrás ela é de camurça E vem dois buraquinhos pra pendurar Fubá que placa bonita Eu não sei o que falar pra vocês É muito bonita demais Demais Eu vou estar fazendo vídeo só assim agora Mas gente muito obrigado Mas obrigado 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 Meu gente eu não sei Olha onde que eu falo Mas obrigado pra vocês Só se inscrever na porta da casa sem vocês lembrar todo dia Ai gente do céu Agora eu pergunto pra vocês Nós já ganhamos a de 100 mil inscritos Será que nós consegue de 1 milhão fubá? Seja sincero comigo Eu sou sincero com vocês Seja sincero comigo mesmo Será que nós consegue ganhar de 1 milhão? Eu não sei gente Mas de qualquer forma Hoje eu to me sentindo realizado Porque esse daqui é um símbolo Que mostra que o nosso canal é um canal gostoso É um canal que a turma dá risada É um canal bom É um canal que as pessoas se sentem bem E mostra também que pelo menos o youtube viu que eu existo E mandou uma praca aqui pra mim Gente muito obrigado mesmo de coração Nossa eu não sei o que eu faço pra agradecer vocês Ai que praca bonita olha Dá pra espantar até vampiro Muito obrigado mesmo Obrigado, obrigado, obrigado Aqui embaixo tem playlist pra vocês assistirem Assista a playlist Lembre de caçar mais gente pra trazer pro canal Pega o celular emprestado Pega escondido Vai lá e escreva Depois chega notificação e eles assistem Acha gente pra trazer pra cá fubá do céu Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista Eu desejo que vocês fiquem muito felizes todos os dias fubá Porque vocês me deixam felizes todos os dias também Com os comentários de vocês Com as pessoas que vocês trazem pro canal Vocês fazem a minha alegria Eu quero que vocês fiquem alegres também Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau